0x0, um jogo muito equilibrado aqui na arena, o Internacional esteve bem melhor no primeiro tempo, o Atlético bem melhor no segundo tempo, mas a grande chance final do jogo, o Inter quase faz o gol, o Atlético fica no empate nessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, você confere o lance várias vezes aí, porque é um lance realmente...